Hoje a gente vai trocar a hora no relógio da Estação da Luz. Então, meu nome é Augusto César Sampaio Fiorelli. Minha profissão é relogioeiro, sou responsável pela manutenção de 12 relógios aqui de São Paulo. E a profissão é de relogioeiro. O maior exercício aqui então é subir as escadas? É subir as escadas, é a escada que dá mais trabalho, né? E ele está aí atrás dessa porta? Não, está lá em cima ainda, tem mais três, quatro andares ainda. E a gente já está de língua de fora aqui, ó. Uma aventura para se chegar lá na torre do relógio. O que é? Isso aqui são os pesos do relógio. São dois pesos, né? Isso que faz o relógio funcionar. Desse lado aqui, que é mais pesado, é para a batida da hora e do meia hora do relógio. E o outro, um pouco menor, é para funcionar o relógio. Então, ele dá uma autonomia até lá embaixo, lá de cima até lá embaixo, de oito dias. Quer dizer, uma semana o relógio fica funcionando. Passou uma semana, o relógio para, por falta de corda. Esse relógio aqui é a corda? É a corda, é tudo mecânico. E a carretilha, cabo de aço, tudo que vai, que liga no relógio. Então, o relógio vai funcionando, vai batendo e o peso vai descendo. Ainda tem lances de escada para subir? Tem mais três lances ainda. Olha que lindo. Essa é a máquina do relógio. Essa é a máquina do relógio. E aqui está o relógio, olha. Isso. Dá para até as horas aqui, 5 horas. E você vai ter que... Isso, aqui tem um dispositivo. O que está marcando aqui, está marcando lá fora. Aqui está marcando... 9 horas, 9h20, olha aqui, olha. Está marcando lá fora também, 9h20. 9h20. Vamos atrasar uma hora, né? Como é que você faz? Está aí, tem um dispositivo aqui para ir atrasando o relógio, para não deixar ele... Não é com o dedo? Normalmente, não é com o dedo, como você faz na sua casa, né? Não é. Se você fizer isso, não funciona. Ele não funciona. Se mudar aqui só na mão, não resolve nada. Todo horário de verão é isso? É a mesma coisa, né? Porque em outubro é para adiantar o relógio uma hora, né? Em fevereiro volta o horário normal, então é para atrasar uma hora. Então, a gente tem... Como a gente tem 12 relógios de torre, o que a gente faz? Espalhar na cidade de São Paulo e fora de São Paulo. Mas quando é o horário de verão, tem que fazer os 12 no mesmo dia, na mesma hora, praticamente. Então, começa às 7 horas da manhã, atrasar o relógio, né? Agora, então, os 12 relógios durante o dia todo, das 7 da manhã até as 5 da tarde. É um super compromisso, hein? Então, é uma responsabilidade, né? De deixar todos os relógios, no mesmo dia, funcionando correto, né? São quatro lados, né? São quatro lados. São quatro lados. Aqui o relógio está voltando, ó. Nós estamos voltando do tempo. Já voltou, olha aqui, ó. Que interessante. O original, que estava na Estação da Luz, em 1946, pegou fogo. Teve um incêndio aqui lá na estação e pegou fogo. E o relógio era o original, era inglês. Aí, em 1951, quando fizeram a reforma do prédio, colocaram esse relógio aqui, que é brasileiro, o Michelini, né? Uma fábrica Michelini que tinha aqui em São Paulo, aqui na Moca, que colocou o relógio. Isso aqui funciona tão bem quanto o original, que era inglês. O original pegou fogo. O original pegou fogo, perdeu tudo. O fogo chegou na torre. Chegou, fez uma chaminé aqui. Que virou uma chaminé na época. O incêndio começou meia-noite e meia, mais ou menos. Até as quatro e meia da manhã, o relógio estava funcionando e o sino batendo. O fogo pegando tudo na torre e o relógio foi funcionando. Mesmo assim, o relógio... Foi funcionando até as quatro e meia, até as quatro e meia da manhã. Essa é a história? Essa é a história do incêndio. Quantos anos atrás? Foi em 1946. Caramba! Quando teve o incêndio... E quem contou essa história pra você? O meu avô e também o pessoal do jornal, saiu o jornal na época, tudo, né? Quanto tempo você faz isso aqui? Então, o meu avô começou a fazer a manutenção do relógio em 1976. Eu comecei a trabalhar com ele em 1976 também. Então, isso foi uma coisa que passa de pai pra filho? É, passou do avô pra neto. Passou do avô pra neto. E antes do meu avô, era o seu Júlio Milha, que era o funcionário relogioeiro aqui da estação, da estrada de ferro. Aí, quando ele ficou mais velho, não conseguia mais subir as escadas aqui da torre, que não é fácil. Aí, ele passou pro meu avô em 1976. Aí, de lá até agora, já são mais de 35 anos fazendo a manutenção do relógio. Essa é a manivela. Essa é a manivela do relógio. Isso que dá corda da relógio? Isso que dá corda. Vai mandando a manivela, vai fazendo força e vai levantando esses cabos de aço. O cabo de aço vai desenrolando, o peso vai descendo. Aí, quando tiver o sétimo, o oitavo dia, aí sobe de novo, dá corda de novo pra... Isso é da corda. Isso é da corda no relógio, quer dizer. Levantar o cabo de aço naquele que ele fez lá de baixo, entendeu? Isso que é feito manual. Manual, tudo manual. Não tem motor, não tem nada. Tudo no braço. Esse lado aqui tem uma faixa de 140 quilos. Deixa eu ver, pode sentir bem. Aqui, deixa eu ver, vamos lá. Nossa, é... É pesadinho assim, olha. E aqui tem um pêndulo, não é? Isso, esse é o pêndulo que faz funcionar o relógio. Ele aqui, é como se fosse um relógio de parente, né? Na sua casa, lá, tem... É a mesma coisa. Vai bater o certo. Eu tô com o fotógrafo, alguém que acompanha também todo... Já faz dois anos que você tá acompanhando ele, o que que é? O ano passado eu acompanhei ele no horário do verão, olha aí. Na mudança, irmão. Na mudança, sim. O jornal, você é fotógrafo de jornal? De agência, de notícia. De agência, de notícia. E tem que vir acompanhar ele aqui também? Sim, sim, sim. E aí, o que que é subir até a torre aqui também? Putz, é algo, assim, único, né? Pô, em uma outra profissão a gente nunca teria essa oportunidade, né? Acho que é algo histórico, assim, pra gente tá vivenciando, né? É, lá em cima, né? Tem uma vista panorâmica, porque aqui, eles fizeram essa torre aqui, e dá certinho a zona norte, sul, leste, oeste. Então dá pra ver bem lá em cima o ponto cardeal, os pontos cardeais. E não é todo mundo que pode fazer bem. Isso, porque ninguém pode subir aqui em cima, né? Só cotorização e tudo, né? Até é uma coisa... E uma vista muito bonita pra panorâmica lá de cima. Podemos ir? Vamos lá. Então esse lado aqui é da zona leste. Aqui é a zona norte. E aqui é a zona oeste. Legal. E dá certinho os pontos cardeais aqui de São Paulo. Norte, sul, leste e oeste. Norte, sul, leste e oeste. E essa daqui é a zona sul. É. Pra mim é gratificante, porque eu acho que é importante isso, né? Porque a gente vê na Europa centenas de relógios funcionando. Na Holanda, na Alemanha, na Itália, na França. Então a gente vê o seu relógio funcionando e se vê que tem alguém lá mantendo o relógio. Então eu acho que aqui, a gente fazendo isso, é muito importante. Porque são relógios que vai durar 200 anos, tá funcionando aqui o relógio, né? Então pra gente é gratificante e a gente acha que é importante isso, né? E é uma pena que você vê muito o seu relógio aqui, aqui em São Paulo, parado, né? De torre, né? Você olha assim o relógio não tá funcionando direito, né? Então é uma pena, né? E eu acho importante é isso, ver o relógio funcionando. Fazer a importância dele, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.